Fala meus inscritos do canal Olha aí galera Deu a rolinha fogo pra gol galera Galera eu tô muito Próximo dela aí E eu queria Resistir a cena pra vocês galera Ela fez sininho aqui no lugar Onde é uma obra aqui Agradecer meus amigos Do canal aí, pedir desculpa A viola ausência Não ter postado mais vídeo mas Sempre eu tô vendo os vídeos Meus amigos caçador aí Pessoal, tô muito próximo dela Tô uns 30, 40 centímetros dela No máximo Ela, eu já vi, ela só tem ovo aqui Não tem filhote ainda E essa cena aí galera É registrar aí pra mostrar Meus amigos do canal aí A todos vocês galera Agradecer Sempre que eu puder eu vou estar postando um vídeo aí E em breve eu postarei vídeo de caça aí Pra todos vocês aí Tamo junto E aí Aí E aí E aí E aí